Opa, salve aí rapaziada, beleza mano, estamos aqui de volta para fazer mais um react no seu canal aqui mais amado do mundo, ó, tá com react, yeah, mitagens do Omni-Man Invencível, lá do canal Mazinho, yeah, já vou deixar o like aqui porque eu tô ligado que o Mazinho é foda, então ó, dá uma tela grande aqui, cara, esse bicho é feião, parece o Vilgax com a Aids, mano, bora lá. Isso aí não é foda, hein, velho, espinha, velho. Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês as mitagens do melhor herói do mundo, nada mais nada menos que o Omni-Man, o cara tem o título de melhor herói do mundo porque o cara é um herói muito bom, bondoso, generoso, ele dá o lugar pra velhinha sentar no ônibus, ele salva muitas pessoas, ele é inocente, ela só se for. Não, 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 não Quer outro, eu vou dar outro! Eu já assisti isso aqui, velho! Trolei! Tchau! 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 Esse imortal aí é uma merda, João. O que vai acontecer é ele apagar por umas duas horas ou talvez nem se machuque. E aquele homem perder a vida incomodou você? Aquilo doeu? Vamos ver se você aguenta isso. O que vai acontecer é ele. As metagens do OmniMath todas em cima do Mark? E o Mark não tem uma metagem em cima dele. Puta que pariu. Sangrou no nariz. Sangrou no nariz. O que vai acontecer é ele. Ah! 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 Quatrocentos bilhões de dólares para o sangramento de nariz, mais caro do mundo. Quem sabe desta vez você aprende. Essas pessoas são insignificantes. São selvagens sem nós. Se você morrer uma vez, eu acho que não vai vencer de novo. Confiamos em você! Você nos traiu! Você devia ter continuado morto. Eu vou matar você! FATALITY! O meu tempo aqui é só um grão de areia comparado ao que vivi. Você não me conhece. Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Sua verdadeira educação vai começar agora. FATALITY! Já deu pra você? Eu vou impedir você. Pois é, eu estou esperando. Isso é inútil. Você não pode me impedir. É, tem razão. Não posso. Mas eu posso fazer o que venho fazendo desde que descobri que você é um mentiroso de merda. Acabou, mano. O Mark é um merda, mano. Puta que pariu, velho. Mas e aí, rapaziada? Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo react aí, doidão.